Oi gente, aqui quem fala é Regina Heringer do canal Te Conto um pouco de tudo. Por favor, já chega dando aquele like para fortalecer o canal e nos ajudar a alcançar as metas do YouTube. Não se esqueça de se inscrever e assistir o vídeo até o fim. Gostaria de dizer que hoje seria dia de reflexão e eu iria fazer, como eu havia anunciado, uma reflexão especial de final de ano. Porém, vou deixar essa reflexão para amanhã, sexta-feira, porque hoje nós temos uma triste notícia para dar. Segue a matéria. Pelé, Edson Arantes do Nascimento era seu nome de batismo, nasceu em Três Corações em 23 de outubro de 1940. Mais conhecido como Pelé, foi futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 2000, foi eleito o Jogador do Século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, IFFHS. E foi um dos dois vencedores do conjunto do Prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. De acordo com a IFFHS, Pelé é o segundo maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, marcando 765 gols em 812 partidas e no total 1.283 gols em 1.363 jogos que incluem amistosos não oficiais. Um recorde mundial do Guinness. Durante sua carreira, chegou a ser durante um período o atleta mais bem pago do mundo. Pelé começou a jogar pelo Santos Futebol Clube aos 15 anos e pela Seleção Brasileira de Futebol aos 16. Durante sua carreira na seleção, ganhou três Copas do Mundo da FIFA, 1958, 1962 e 1970, sendo o único a fazê-lo como jogador. Ele também é o maior goleador da história da seleção brasileira, com 77 gols em 92 jogos. Em clubes, ele é o maior artilheiro da história do Santos e o levou a várias conquistas, com destaque para duas Copas Libertadores da América e dois Mundiais Interclubes, vencidos em 1962 e 1963, conhecido por conectar a frase jogo bonito ao futebol e a ação eletrizante e a propensão aos objetivos espetaculares. De Pelé, faziam dele uma estrela rapidamente e sua equipe fez turnês internacionais a fim de aproveitar ao máximo sua popularidade. Desde que se aposentou em 1977, ele é embaixador mundial do futebol, fez muitos trabalhos de atuação e comerciais. Em janeiro de 1995, foi nomeado ministro do esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, foi nomeado presidente honorário do New York Cosmos. Com média de quase um gol por partida ao longo de sua carreira, Pelé era especialista em chutar a bola com qualquer um dos pés, além de antecipar os movimentos dos seus oponentes em campo. Embora predominantemente atacante, ele também podia se aprofundar e assumir um papel de playmaker, fornecendo assistências com sua visão e habilidade de passe. Também usava suas habilidades no drible para ultrapassar os adversários. No Brasil, é aclamado como herói nacional por suas realizações no futebol e por seu apoio franco às políticas que melhoram as condições sociais dos pobres. Ao longo de sua carreira e aposentadoria, Pelé recebeu vários prêmios individuais e de equipe por seu desempenho em campo, suas conquistas e recordes e seu legado no esporte. Em um dos jogos da seleção de 2022 desse ano, os jogadores fizeram uma grande homenagem para Pelé, se reunindo no meio do gramado e abrindo uma faixa com o nome Pelé e a foto com o clássico gesto de Pelé quando comemorava os seus gols. E hoje nós tivemos essa notícia. Pelé, o maior jogador da história do futebol, morre hoje aos 82 anos. Ex-atacante do Santos e da seleção brasileira, faleceu nesta quinta-feira, 29 do 12. O rei estava há meses lutando contra um câncer de colo. O esporte brasileiro e mundial vive um dos dias mais tristes em sua história. Morreu hoje o rei, aos 82 anos. Edson Arantes do Nascimento. O Pelé. O rei estava internado desde o dia 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar um quadro de anassarca, inchaço generalizado e insuficiência cardíaca descompensada. Ele deixa um rico legado para os amantes do futebol, com uma carreira com mais de mil gols marcados. Extra-campo. Assim como grandes craques brasileiros, o rei teve uma vida badalada fora dos gramados. De namoro com a apresentadora Xuxa Meneghel, a garoto propaganda de várias marcas, enquanto jogava. Pelé sempre chamou a atenção dos holofotes, além das quatro linhas. O rei também se arriscava em outras áreas, como na música e cinema. Participou de vários filmes e até foi protagonista em algumas obras. Bom, gente, essa foi a triste notícia desta quinta-feira. O rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, faleceu hoje, aos 82 anos, depois de uma luta tremenda contra um câncer de colo. O futebol fica órfão de uma grande celebridade que jamais será ultrapassada, porque quem é rei nunca perde a majestade. Os nossos maiores sentimentos aos familiares, aos amigos, aos fãs, a todos os atletas, a todos os admiradores do rei Pelé. Nós do canal Te Conto desejamos que Deus conforte o coração de todos. Eu vou ficando por aqui. Esta foi a notícia de hoje. Eu sou Regina Heringer, o canal É Te Conto. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe ajudando o canal. Para apoiar o canal de uma forma diferente, você pode doar através do nosso Pix, que fica afixado no corpo de todos os vídeos que postamos. Ou até mesmo apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo. Vou ficando por aqui e volto na próxima playlist. Até lá!